Comentando, comentando, comentando com ele E aí, e aí o Alas? Fazer sido da boa Baixei um pouquinho de ontem e agora esperar os moleques Os moleques tão fortes também Vamos ver E aí, Gabriel? E aí, moção de ser o campeão dessa bagaça aqui? Porra, é muita, muita Os melhores do Brasil aí, você conseguir ser campeão E você sentiu que fez uma descida consistente pra ganhar mesmo? Uma descida boa Dei o meu máximo Foi demais Muito bem, garoto Campeão do DH do Shimano Fest 2013 Alô, Gabriel E aí Tchau, tchau.